oi papadores tudo bem com vocês gente olha só o meu copinho de garrafa pet gente que eu vou abrir hoje hoje é sexta-feira e vim compartilhar com vocês esse grande momento tá gente eu quero agradecer cada um de vocês né gente o meu muito obrigado por estar aqui sempre comigo gente desejo muitas bênçãos a cada um de vocês tá gente já estamos no final de agosto né gente hoje é sexta-feira dia 25 e vim mostrar minha economia caseira juntando dinheiro gente olha só que inacreditável gente olha só eita gente é o canal que mais foca dinheiro gente olha só que belezura de economia nisse minha filha economize vamos guardar o dinheirinho aí para de gastar dinheiro com besteira né né nisse ó é nisse é o nisse pop dinheiro minha filha aí tá para vocês aí que tá gastando muito pop dinheiro e todos do canal tá gente olha só gente quanto dinheiro eita um beijo para todo mundo para todos vocês que eu desejo assim muitas bênçãos muita paz a cada um de vocês o meu muito obrigado por estar aqui né gente comigo sou muito feliz sou muito grato se não fosse por vocês eu não estarei aqui gente né gravando esses vídeos aí incentivando vocês economizar foto vocês também olha cuidado para não rasgar no dia e tá gente aqui tá um calor minha filho do céu acho que hoje eu vou dormir na geladeira olha só eita quem popa tem e quem guarda também tem pop vocês também e tá gente é tão bom a gente poder economizar e guardar um dinheirinho aí pensar no dia dia da manhã né gente porque a gente nunca sabe o dia da manhã vamos guardar um dinheirinho e um cofre né qualquer copo pode ser papelão garrafinha ao pet sobre os trocos vamos guardar nossos troquinhos né vamos parar de gastar com besteira vamos pensar no nosso bem estado da manhã é gente eu tô viciado e olha só a minha economia economizado gente e tá olha só a minha economia caseira eita essa aqui é uma mega economia né gente né calma para não rasgar calma saia isso agora saiu e tá olha só quanto dinheiro gente pop vocês também final de agosto com dinheiro eita que alegria eita que benção pop vocês também quem popa tem e quem guarda também tem eita 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 que eu tô suadinho gente fica lotado demais né eita mas também quando começa o calor assim gente aqui que não vem a tempestade minha irmã do céu ela vem valente viu olha só quanto dinheiro e vocês já começaram a popar hoje gente vamos popar e pensar no dia da manhã eita eita esvaziou gente e olha só gente olha só gente eita eita chuva de dinheiro eita chuva de dinheiro olha chuva de dinheiro quem copa tem e quem guarda também tem se fosse você já começar a popar hoje eita chuva de dinheiro tá esperando o que para de gastar dinheiro meu povo quem popa tem e quem guarda também tem e vocês já poparam também olha só gente quanto dinheiro hahaha agora papar gente e aí e aí a calculadora em mão gente tem de dois tem de cinco dez vinte e cem reais hahaha eita quanto será que deu olha só quanto dinheiro de dois reais gente se eu fosse vocês já começava a popar agora para de gastar dinheiro com besteira eita é o canal que mais popa dinheiro hahaha oba dois três quatro cinco já temos dez reais vinte trinta quarenta já dá para comprar o quilo da picanha porque a picanha a gente dá trinta e nove reais já dá para comprar o quilo da picanha claro que eu não vou comprar né gente é cinquenta cinquenta sessenta setenta setenta oitenta noventa cem 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 cento e quarenta R$130,00 R$140,00 R$150,00 R$160,00 R$172,00 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 no cofrinho Quem popa tem E quem guarda também tem Ar de 5 10 20 30 40 50 60 70 80 80 90 100 110 Com mais 5 R$115,00 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 Sem gastar nada com besteira Op vocês também Quem popa tem E quem guarda também tem 10 10 20 30 40 50 60 70 80 80 90 100 110 120 130 E 140 Reais Mais 140 Reais no cofrinho 100 E uma de 20 Mais 20 E uma de 100 Olha só Uma de 100 Gente Que popa Tem Mais 100 10 Deu Poucos dias Deu 547 Reais Aí Gente Pop vocês Também Tchau Gente Boa noite E um bom final de semana A todos Beijo Tchau